Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo tutorial para a utilização do Scratch, a criação do projeto da roleta, ok? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui para vocês. Então vocês vão entrar no Scratch, né? Então vamos lá pelo Classroom, tem o link ali de acesso. Entrando no Scratch, vai entrar na sua conta, aí você vai criar um novo arquivo. Então clicando aqui em criar. Clicou aqui em criar, vamos colocar lá a roleta, a turma de vocês e o nome de vocês, ok? E aqui você já pode inclusive já compartilhar, adicionar no estúdio da roleta, bom? Da referida turma, clica no OK para ficar verdinho. E daí você volta lá no interior do projeto para você começar a programar, tá? Então a roleta, a roleta é o seguinte, vamos lá. Você vai programar por aqui, você vai começar aqui, nós não vamos utilizar este ator, nós vamos utilizar aqui a função pintar, o pincel do Scratch, para que a gente possa desenhar a roleta, tá bom? Como que nós vamos fazer isso? Então você vai clicar aqui, ó, utilizar o círculo e o traço, a linha, bom? Então o círculo, você clica aqui no círculo, pode escolher uma cor que você queira fazer nessa roleta, vou escolher aqui o vermelho para destacar. Vou tirar o contorno aqui e vou segurar a minha tecla Shift para que o meu círculo seja um círculo perfeito, né? Para que ele não fique, ó, porque se eu não aperto a tecla Shift, ele fica um oval, né? Então para ficar um círculo perfeito, eu vou clicar na tecla Shift. Shift, vou segurar, ok? E aqui eu coloco ela bem no centro, ó, nessa marcação aqui, tá bom? Beleza, agora eu quero dividir, né, em fatias, para ser mais rápido, eu vou dividir apenas em quatro fatias, mas vocês dividam em seis, tá bom? Então você vai clicar aqui na fatia, vamos utilizar a fatia branca, cor branca. Você vai mudar aqui, ó, vai colocar a cor branca, vamos aumentar a espessura também, colocar oito para ficar melhor para visualizar e a gente vai clicar aqui para desenhar manualmente a fatia, ok? Aqui e aqui. Um pouquinho torto, então você vai clicar aqui, ó, para selecionar a linha e eu poder centralizar ela aqui certinho na minha roleta, ok? Eu vou fazer só quatro fatias, mas vocês façam oito, tá bom? E para escrever, eu vou clicar aqui no T e vou escrever aqui o texto, né? Vou colocar aqui, controle, vamos mudar a cor, né? Vamos mudar a cor, alterando a cor. Aqui, ó, eu viro, eu consigo virar, tá? Controle, vou copiar e colar. Ó, e vou escrever outra coisa aqui. Vou clicar duas vezes, clico no T de novo e vou escrever aqui blocos eventos, né? Mas daí vocês vão colocar, vão pensar em jogos que utilize a roleta, tá bom? Pode ser, por exemplo, aquele jogo do stop, né? Também é uma brincadeira legal. Pode colocar aqui uma pergunta também, tá? Então, vamos lá, rapidinho. Do Ctrl C e o Ctrl V, para que eu possa escrever aqui mais uma palavra. Então, são os tipos de blocos que a gente utiliza aqui no Scratch, né? Mas só para demonstrar para vocês, tá bom? Para voltar aí, Ctrl Z, tá? Se caso você fez alguma coisa que não ficou legal, Ctrl C para copiar, Ctrl V para colar, ok? E aqui você pressiona a mãozinha e você consegue virar. E o T para você escrever, tá bom? Então, aqui vamos escrever aqui a última palavra. Movimento, um bloco de movimento. Selecionar para diminuir, ó. Você clica aqui. Beleza, conseguimos fazer o desenho, tá bom? Então, a gente vai voltar lá no código. Agora, a gente precisa fazer o quê? Nós precisamos fazer com que ela se movimente, essa roleta, né? Então, a gente vai... Ok? Então, aqui, pessoal, nós vamos agora inserir os blocos, tá bom? Mas daí, isso a gente vai ver no próximo vídeo, na próxima parte do vídeo, ok? Até daqui a pouco. Tchau. Tchau. Tchau.